Copa do Mundo, estando apenas 8 seleções, quem tem as maiores chances de ser campeão Holanda e Argentina se enfrentam pelas quartas de finais e tem as maiores probabilidades de levantar a taça Apenas 8 seleções permanecem na briga pelo título do Mundial no Catar Entre as tradicionais equipes de futebol, aquelas que nunca foram em uma final Quem tem mais chances de levantar a taça dia 18 de dezembro, segundo o departamento matemático da Universidade Federal de Minas Gerais Que desenvolveu uma ferramenta bola de cristal da Copa em parceria com o Globo, são os holandeses Olha só, a Holanda tem mais probabilidade de levantar a taça da Copa do Mundo de 2022 A seleção treinada por Luiz Bangal, que enfrenta a Argentina na próxima sexta-feira Às 16 horas aparece com apenas 16%, 16% de chances Em segundo estão justamente os hermanos com 13,3%, ou seja, em passar por esse confronto é o grande favorito ao título Confira as chances de título de cada seleção A Holanda 16%, Argentina 14%, Brasil 13,7%, Inglaterra 13,4%, Portugal 12,4% França 11,06%, Marocos 9,5%, Croácia 9,2% Justamente pela dificuldade do confronto entre argentinos e holandeses, nenhum deles aparece em primeiro como mais cotado a chegar nas semifinais Quem tem mais chances de ficar entre os quatro é o Brasil, que ao menos em tese enfrenta o adversário mais fácil das quartas de finais Confira as chances de cada seleção estar no top 4 da Copa do Catar Brasil 55,56%, Portugal 53,69%, Inglaterra 52,24%, Holanda 51,79%, Argentina 48,21%, França 47,76%, Marrocos 46,61%, Coroás 44,44% Um abraço a todos e até o próximo vídeo